Agora a participação da Rádio Tupi do Rio de Janeiro com a Ana Rodrigues. Bom dia, Ana. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, ministro Moreira Franco. Ministro, o Programa de Desenvolvimento Integral na Primeira Infância, ele prevê várias estratégias para desenvolvimento da infância. A implantação do ensino integral nas escolas está dentro desse contexto. Como é que vocês vão aplicar esse programa dentro da educação? Bom dia, Ana. Bom dia, família Tupi. É uma alegria falar com vocês todos. Olha, Ana, a primeira infância é uma faixa que vai de zero a três anos e onze meses. Tecnicamente, a partir de quatro anos já é uma outra fase da vida do ser humano. Esse programa visa exatamente cuidar da faixa que vai de zero ano a três anos e onze meses. E é um período em que a criança está com toda a sua capacidade de absorção de influências, de conhecimento em pleno desenvolvimento. E já está tecnicamente comprovado que é uma faixa em que ela absorve com muita facilidade. E um dado fundamental, um dado indispensável, é que nessa faixa de idade, as crianças não vivem um ambiente de desigualdade social. Elas são iguais. As famílias vivem um ambiente de desigualdade, mas as crianças não. E certamente é a única faixa na vida de um ser humano que a questão da desigualdade não tem influência direta. Por outro lado, nós temos também comprovado, tecnicamente, que todo conhecimento, toda influência, todo ganho de melhoria como ser humano, nessa faixa etária, é um ganho não só que tem um reflexo, uma profundidade muito grande, como também ele é permanente. Ele vai a vida inteira. E não é só do ponto de vista cognitivo, não é só do ponto de vista da inteligência, mas, sobretudo, da sociabilidade. A criança, ela, desde cedo, percebe a hostilidade ou não do mundo através, sobretudo, da atitude da mãe. Então, nós precisamos cuidar dessa faixa. No Brasil, nós não temos uma política voltada especificamente para essa faixa. Nós temos uma série de políticas que atendem a criança, a mãe, a gestante, e nós precisamos unir essas políticas todas para que as mães tenham uma única porta de entrada. Ali, as crianças são avaliadas e são encaminhadas para os programas de acordo com a necessidade, para que nós possamos acompanhar, através de um mecanismo de acompanhamento que estamos prontos para aplicar e já vem sendo aplicado no Brasil e em diversas partes do mundo, Chile, Estados Unidos, por exemplo, e com grandes resultados, para que nós possamos efetivamente garantir que todas as crianças nessa faixa etária tenham o cuidado necessário com o objetivo de que o limite dela na vida não seja definido, não seja dado aos quatro anos de idade, como está sendo dado hoje. Alguma outra pergunta, Ana? Bem, Luciano, ainda voltando nessa questão das conquistas dessa nova classe média, nós gostaríamos de saber do ministro Moreira Franco, ainda aprofundando mais a questão do emprego, né? Essa nova classe média, ela está estudando mais, ela está indo para a universidade e o mercado de trabalho, ele consegue absorver esse novo profissional que está entrando, esses jovens que estão se formando, já que essa nova classe média tem mais acesso também ao ensino universitário? Olha, vem tendo, nós temos conseguido manter uma criação de emprego suficiente para acompanhar, na realidade, em várias atividades, nós estamos tendo falta de mão de obra qualificada, de mão de obra especializada. O problema, felizmente, por enquanto, não é de geração de emprego. O nosso problema é que temos apresentado uma rotatividade no emprego muito grande. E eu gostaria de acrescentar aqui um fato, que normalmente não é muito bem compreendido por alguns analistas econômicos, que veem nessa rotatividade uma certa complicidade entre o empregado e o empregador, no sentido de burlar a legislação, para garantir benefícios de seguro-desemprego. Na realidade, está comprovado que, percentualmente, é um número muito, muito insignificante. O que existe realmente é uma cultura, uma cultura que nós precisamos quebrar. Nós entendemos que, para que consigamos aumentar a produtividade, nós precisamos fazer com que as pessoas fiquem mais no emprego. Porque o processo de aumento da produtividade é um processo de conhecimento. Então, você precisa ter uma experiência naquele emprego, obter uma qualificação profissional, conhecimento nesta área, trazer para a sua atividade, para a sua experiência profissional, melhorar, por consequência do conhecimento, a sua experiência profissional, e aí produzir mais. E isso aqui significa aumento de produtividade. Isso é bom para a empresa, isso é bom para o trabalhador, isso é bom para o empregador, e vai dar à sociedade brasileira um outro instrumento extremamente importante de combate à inflação. Nós temos hoje, praticamente, uma única arma para combater a inflação, que é o aumento dos juros e, consequente, diminuição do consumo. Se nós tivermos a cultura do aumento da produtividade, a produtividade é um instrumento mais eficaz do que o aumento dos juros e com menos dano social do que o aumento do juros para manter a inflação sob controle. Por isso, nós estamos muito empenhados em criar uma... fazer uma mudança de cultura, porque no Brasil nós temos, ao longo dos últimos anos, desenvolvido possibilidades de qualificação profissional para o desempregado, mas nós não temos a cultura de qualificar o empregado, e é o que nós precisamos.